Meu amorzinho, minha vida, coisa mais cheirosa. Tudo bem, amor? Vamos de abertura de comprinhas, abertura de caixa da dona Abelha Rainha pela Vitória Distribuidora. Então, deixa o like cheiroso do nosso amor. Se inscreve no canal, você que tá conhecendo a Abelha Rainha, você que gosta, você que é fã, você que compra. Se você tá apaixonada pela marca, até que tem muitas meninas coloca a sua, eu tô apaixonada pela marca, conheci através de você e me apaixonei. Então, se inscreve, amiga, fica por aqui. Vai ter muitas coisas da Abelha Rainha por aqui. Aliás, tem e vai ter mais, tá bom? Vamos abrir essa caixa lindíssima. Olha que coisa linda. A Vitória Distribuidora é muito fofa. Ó, aqui embaixo na descrição tem todos, todas as informações da Vitória Distribuidora, tá bom? Eles são daqui de São Paulo. Então, vocês que são da região ou do Brasil inteiro que queira ir uma distribuidora, é só entrar em contato com o pessoal da Vitória, tá? Tá aqui embaixo as informações deles. Vou abrir a caixa. Gente, se eu ouvi as crianças gritando, são as crianças do prédio do lado. Lembra aquelas crianças lá que eu já falei pra vocês? Que elas são impossíveis, essas crianças. Dá pra ouvir tudo do meu prédio. Meu prédio quase... Tá vendo? Do meu prédio quase não tem criança, mas o prédio da frente, meu Deus! Olha, tô abrindo aqui. Muito bem protegida a caixa, que eles colocam um monte de proteção. Aí, ó... Ai, que delícia! Vem um catálogo da Abelha, que é o catálogo que tá valendo agora, ó. Que vai valer aí na campanha de... No mês de janeiro, fevereiro e março, a campanha 01 2021, que tem muita novidade, muita coisa legal. Agora vamos para os produtos que tem aqui dentro. Ah, esse daqui é meu! As duas que estão aqui, gente, tem coisas minhas, tem coisas da minha irmã e da minha mãe. Só mais três mesmo. Eu acho que só. É, só mais três. Esse daqui é o Top Coat, ó. É um lançamento da marca. Tava muito animada em testar. Tô animada em testar. Essa semana eu vou fazer minha unha. Vou tirar esse esmalte hoje, vou fazer a unha e vou testar ele, ó. Muito legal, né, gente? Só o Top Coat pra durar mais o esmalte na unha, né? Ter uma durabilidade aí melhor. Tô ansiosa. E esse daqui é da minha mãe. A minha mãe tá apaixonada nesse produto, gente. Minha mãe tá fazendo academia e ela falou, filha, eu quero mais daquele pimenta negra, ó. É esse que ela gosta e o outro também, que também é pra usar antes de ir pra academia. Aí, dessa vez, ela pegou pimenta negra, ó. Gente, esse negócio queima demais, gente. Isso aqui é pra pernas e bumbum. Já é um termoativo. Termoativador. E ela... E ela pegou. Ela pegou esse daqui, ó. Tem até um corrinho aqui do lado, hein? É, esse daqui é pros guerreiros, viu, mãe? Se prepare, mulher. Esse daqui é da minha mãe. Ah, esse daqui é da minha irmã, eu acho, ó. Meia calça invisível. Gente, minha família ama isso daqui, ó. Minha tia usa, meu irmão usa. Eu nem nunca usei. Tonaliza e disfarça imperfeições nas pernas, mas elas gostam bastante, né? Minha tia, então, vive comprando. Ela fala que funciona muito, porque ela tem vazinho na perna. Sabe esses vazinhos? Minha tia tem. Aí, ela gosta de usar esses daqui. Ela fala que parece uma meia calça. Fica bonito mesmo na perna dela. Temos aqui também um gel hidratante pós-depilação. Ação calmante e refrescante, né? Com esferas de vitamina E sem álcool, ó. Muito legal. Também é um lançamento aí, né? Vou fazer umas fotinhos lá pro Instagram e vou postar aqui nas comunidades também. Da linha Intimamente. Muito legal. Tem umas partículas, né? Azul. Eu acho que essas partículas seriam calmante, eu acho. Ai, maravilhoso! Creme firmador com colágeno para as peixolas, para os seios. E vocês sabem que eu sou apaixonada nesse creme. Eu acabei de abrir um, tô usando, né? Já tá na metade quase. E eu já tenho outro também guardado, porque eu não fico mais sem esse firmador de seios. Tem vídeo aqui no canal, tem dois vídeos aqui no canal. O primeiro vídeo é de quando eu comecei a usar e o segundo vídeo é depois de um ano usando, tá? Então, tá aqui na playlist da Abelha Rainha mesmo. Vale muito a pena vocês assistirem esse vídeo, que por sinal, é um vídeo muito famoso aqui no canal. Tem muitos comentários, né? Dá pra vocês se basearem também pelos comentários. Esse daqui é da minha irmã, ó. Ela também quer testar, também quer ver se funciona com ela. Gente, é muito só pra esse creme, real. Aqui temos um shampoo ativador do crescimento também da minha irmã. Porque ela ama essa linha, ela fala que funcionou muito com ela. Inclusive funcionou até com o meu cunhado. O meu cunhado, ele é careca, gente. E ela falou que cresceu umas pelujinhas nele, sabe? Ela colocou ali, lavava o cabelo com shampoo e colocava também o tônico. E ele falou que funcionou. Cresceu uns funcinhozinhos nele. Aí a minha irmã sempre compra. E por último, também da minha irmã, ela comprou esse kit aqui de shampoo. Não. Condicionador. Dois condicionador. Aquele pra caixa de gelatina, ó. Ela comprou esses dois aqui. E tinha uma amiga minha que ela sempre comprava esses kits aqui de... Da Intensivo, né? De cabelo castinhado. Ela também amava. Aí minha irmã pegou logo dois condicionadores. Eu acho que ela já usou. E agora comprou mais, ó. Chegou, Gracie. Isso é muito bom mesmo, isso, gente. Porque todo mundo compra. E sempre tem alguém comprando, sabe? E pronto, amiga. Foram usar essas comprinhas da velha rainha dessa vez, esse mês. Foram as três minhas irmãs da minha irmã, da minha irmã, da minha mãe, né? Que eu quero ver usando esse daqui. E meu, né? O meu foi esses dois aqui, ó. Esse gel hidratante, né? Pós depilação. E o top coat também eu comprei. Pra poder tá aí fazendo resenha pra vocês, tá? Não esquece de deixar o like do amor. Se vocês gostaram de mais uma abertura de caixa. De mais uma pequena comprinha, né? Dessa vez foi pequena. Mas eu sempre venho mostrar pra vocês. Por quê? Pra ajudar vocês que estão comprando. Porque eu não só mostro produtos. Como falo um pouquinho de cada um. Então, se vocês gostaram do like do amor, se inscreve no canal. Vai no meu Instagram também. Que eu vou usar fotinhas por lá, tá? Um beijo no coração maravilhoso da minha vida inteira. E a gente se encontra amanhã, minha amiga. Te espero, tá? Um grande beijo. E até lá. Tchau. 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 Obrigado.